Hoje foi um dia de sorte para um flanelinha e motoristas que estavam parados num sinal de trânsito em São Paulo. Num acidente impressionante, um caminhoneiro tomou a decisão certa numa fração de segundo e evitou o pior. No cruzamento movimentado na zona norte de São Paulo, o farol fecha. Quatro carros e uma ambulância dos bombeiros param. Uma moto se aproxima e, de repente, no alto do vídeo aparece um caminhão com uma caçamba, sem freio. O veículo capota, bate e para. Veja que momentos antes quem estava nos carros avança no farol vermelho. E quem estava a pé como flanelinha de 19 anos corre. Um misto de sorte e agilidade que aqueles que vivem na rua têm de sobra, segundo Paulo. Num farol tem que ficar ligeiro com moto, com carro, passa aí um milhão, tem que ficar esperto, né? O acidente só não foi mais grave por um ato de heroísmo do próprio motorista do caminhão. Quando percebeu que estava sem freio na descida, o primeiro pensamento foi jogar o veículo contra esse poste. Mas aqui havia uma senhora parada. Então, em frações de segundo, ele tomou a decisão de capotar o caminhão para não passar por cima dos carros. Mas o que ele pensou naquele momento decisivo? Ah, vou salvar a vida minha e de todo mundo que está na frente, né? Porque eu tinha certeza, se eu passasse em cima do pessoal que estava na frente, ia matar todo mundo. Apesar de ter atingido a ambulância dos bombeiros e um carro, Carlos foi o único que teve ferimentos. E foram leves. Algumas escoriações e dois pontos no braço. Ele tem pouca experiência como caminhoneiro, mas mostrou sangue e frio para evitar o pior. Dentro do caminhão ali, um negócio inexplicável. O caminhão rodando, rodando. A cabine abaixou em cima de mim. E graças a Deus eu estou aqui para contar essa história. E graças a Deus.